A semana vai terminando com destaque para a frente fria que se desloca e ainda provoca entrada de umidade na região sudeste do país. Teremos a formação de uma outra baixa pressão e isso vai reforçar as instabilidades, especialmente no Rio de Janeiro. A chuva pode acontecer até em forma de temporal e tem alerta para ventania entre Grande Rio, região dos Lagos e Costa Verde. Nós teremos umidade ainda devido aos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa no leste do Paraná e em São Paulo. Até com o dia mais nublado nas capitais Curitiba e São Paulo, com chance de chuva concentrada também no norte do país e pancadas moderadas no nordeste do Brasil. O tempo fica ainda muito abafado e tem expectativa de chuva rápida no litoral sul da Bahia, enquanto as áreas mais centrais do país ainda vão continuar com ar mais seco. Sem nada de chuva prevista em Brasília, no Tocantins e também grande parte do interior de Minas, oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí. Até mesmo no sul do país, o destaque nesta sexta-feira é o ar frio, com possibilidade de geada logo nas primeiras horas da manhã, em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul e nos pontos mais altos das Serras Catarinense. A condição ainda é de alguns temporais isolados, entre o litoral de São Paulo, parte do centro e sul do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. Com a entrada de umidade, vai voltar a chover em forma de pancadas em Vitória, mas o ar ainda deve continuar mais abafado. Essa disponibilidade de umidade na atmosfera pode provocar pancadas irregulares, já na Grande Belo Horizonte, a partir da tarde da terça-feira. No norte do país, o risco de temporal aumenta no interior e oeste do Acre e no Amapá, enquanto Manaus ainda pode receber chuva forte, com risco de algumas trovoadas. O ar seco também vai ser destaque de novo. Em Brasília e Palmas, as duas capitais podem ter valores de umidade relativa do ar ainda em alerta, entre 20% e 12%. Enquanto no Triângulo de Minas, no extremo norte de São Paulo e até mesmo no interior do Pernambuco, a umidade pode ficar abaixo de 30%, ainda com temperaturas acima de 30 graus. Agora os ventos continuam no centro e sul do país e no interior do Nordeste. As maiores rajadas podem acontecer durante os temporais no Rio de Janeiro, até se aproximando dos 70 km por hora. Enquanto na cidade de São Paulo, em Belo Horizonte, no interior do Rio Grande do Sul, os ventos podem se aproximar dos 50 km por hora. O sol já aparece mais em Campo Grande, na região de Porto Alegre e em Florianópolis. As três capitais ficam sem previsão de chuva, mas na cidade de São Paulo, a semana termina mais nublada. O dia pode começar gelado, com mínima de 15 graus, e a máxima tarde não passa dos 19. A possibilidade é de chuva concentrada a partir da tarde da sexta, na Grande Belo Horizonte, mas ainda teremos uma manhã bem solarada. Não chove nas áreas em amarelo no mapa e as pancadas se concentram mais, em Rondônia e Amazonas, no centro e sul do Pará, e até mesmo em Salvador, na Bahia. Em relação às temperaturas, o calorão ainda continua nesta sexta-feira no Brasil Central, com máxima prevista de 39 graus em Goiânia, 40 em Palmas e 41 graus em Cuiabá. Já em São Paulo, a temperatura não passa dos 19, esquenta até um pouco mais. No norte do Rio Grande do Sul, enquanto Porto Alegre vai ter um dia com máxima de apenas 23 graus, e a temperatura sobe em São Luís, podendo chegar a 31 nesta sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto